Música Em tempos de profundas incertezas nas áreas política e econômica, uma iniciativa interessante e muito útil une o Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc e a FEFELET da USP em São Paulo. Trata-se do ciclo de debates sobre ciências políticas. Uma ótima oportunidade para ampliar o seu repertório sobre o tema e conhecer as possibilidades do cenário político brasileiro. E dentro desse projeto você confere aqui no Especiais TV USP a primeira palestra dessa série sobre o tema As Mudanças Dentro do Possível, um cenário das eleições para o Executivo e o Legislativo no Brasil proferida pelo professor Glauco Pérez da Silva da FEFELET, da USP em São Paulo. Sempre que a gente pensa em um regime democrático qualquer, a gente sempre associa o regime democrático à existência de eleições. Então a gente sempre imagina que a ausência, e aí por consequência a gente sempre imagina que a ausência de eleições fere um procedimento democrático. Então a relação que existe entre eleição e democracia é antiga, teórica e estabelecida, e por isso muito estudada. Dado que democracia é algo muito caro à ciência política, quase que automaticamente se passa, ou em determinado período é meio natural, que se passe, os estudos em ciência política passam a se preocupar com eleições. E qual a importância das eleições pro resultado que os regimes democráticos alcançam. Ainda existe pra gente muita dúvida sobre certos arranjos. Vocês vejam aí a gente discutindo o tempo todo, ou publicamente agora, ou recentemente, a discussão sobre reforma política no Brasil, e aí as pessoas falando sobre a alteração do sistema eleitoral. Então, ah, o sistema tem que ser sistema distrital, o sistema tem que ser o distritão, o sistema tem que ser de lista fechada. Tudo isso surge em momentos, é uma discussão que surge porque a gente está atravessando um momento político particular, mas também mostra o quanto para a ciência política esse tema é importante. Quer dizer, existem várias alternativas, várias possibilidades de votar, várias maneiras de se organizar uma eleição, algo que por vezes parece simples e não é nada simples. E a ideia é mostrar isso um pouco pra vocês, tá? É mostrar, evidentemente, falando aqui uma hora, não é possível cobrir tudo disso, se era possível fazer um curso de graduação, um curso de pós-graduação, só tratando sobre eleições. Então, eu espero, pelo menos, que a mensagem geral fique clara pra vocês. Então, ó, já estão deixando bem claro aqui, toda vez que a gente associa uma democracia à capacidade dos cidadãos em escolher seus representantes. E aí, eu estou tentando usar uma linguagem que eu assumi que uma parte de vocês, e aí se eu estiver enganado, quantos de vocês fazem economia ou fizeram economia? São alunos de economia aqui, levanta a mão. Ótimo. Então, algumas expressões vão funcionar pra vocês. Uma eleição é um problema de ação coletiva. Então, se vocês fizeram o curso de teoria dos jogos, vocês vão ver isso aparecer lá. É um problema de ação coletiva. Tem algum jeito de coordenar a preferência, de coordenar a intenção, vontades, preferências dos atores. O problema é que, exatamente por ser um problema desse tipo, as regras influenciam o resultado final. Ou seja, o resultado de uma eleição depende da regra com a qual a eleição acontece. Um exemplo super... Eu vou dar vários exemplos aqui, mas, em geral, a gente pede pra levantar a mão e a maioria vence. Isso é um jeito de resolver. Não é o único jeito de resolver uma eleição. Então, você não precisa votar por assembleia, você não precisa votar por maioria, você não precisa votar assim. Você pode votar de outras formas. E isso tem consequências para o resultado final. É isso que a gente sabe hoje. Então, vamos lá. Toda... Pra qualquer pessoa, quando a gente usa a palavra democracia, ela automaticamente, hoje isso é muito comum, ela automaticamente associa algum valor àquilo. Ela diz que democracia é algo bom, democracia é algo desejável, ou a democracia no Brasil passa por problemas, mas isso, então, é ruim. Porque a gente valoriza a democracia por N razões. Se eu valorizo a democracia e ela está relacionada com eleições, eu preciso entender, então, qual é a relação íntima que se estabelece entre essas duas coisas, entre eleição e democracia. E aí, a primeira coisa que vocês precisam se lembrar sempre, e isso é curioso porque a gente, no debate público, isso se esquece, de maneira geral, é que eleger alguém é um processo naturalmente ou intimamente aristocrático. E por que eu quero... Ou, como o Manuel fala, está regida por um princípio da distinção. Como é que vocês escolhem um candidato para qualquer cargo? Que critério vocês usam? Como é que você escolhe um candidato para prefeito? Como é que você vota? Fala, alguém. Como é que você vota? Você vota em quem? Você vota em quem? Em quem você vota? Não no nome. Qual candidato você escolhe? Você escolhe... O mais apto. O quê? O mais apto. O mais apto. Vocês escolhem o melhor. Não é isso? Não é coisa assim que você fala? Eu vou escolher o melhor candidato. Eu escolho o mais capaz. Eu escolho... Então, não é qualquer um. É qualquer um? Não é qualquer um. Você não escolhe qualquer um. A gente não sorteia o próximo prefeito. A gente podia sortear, não podia? Na Grécia Antiga se sorteava. Para vários cargos era por sorteio. Qualquer cidadão podia exercer o cargo, eu sorteio. Isso é o mais democrático, não é? Isso é o mais democrático. Qualquer um de nós poderia virar prefeito. Podia virar vereador, presidente, senador. Por sorteio. Vários problemas se resolveriam se a gente adotasse o método de sorteio como seleção de representante político. Mas a gente não faz isso. A gente não faz por sorteio. A gente pede para as pessoas escolherem. Só que quando a gente pede para as pessoas escolherem, elas estabelecem critérios para escolher. Certo? Elas dizem, olha, eu quero candidatos assim. Que façam isso. Ah, esse aqui eu não gosto. Desse aqui eu gosto. Ou esse aqui é o que ele fala, olha o que ele faz, olha como ele é, olha quem ele é. Tem gente que diz assim, não. Um amigo chegou para mim e disse assim, não. Você acha que um presidente da república pode ser presidente sem ter diploma universitário? Bom, não só pode como ele foi, certo? Ou como tivemos. Então assim, qual é o problema exatamente disso? Em princípio nenhum. A única coisa que interessa aqui é um princípio de distinção. O que forma, o que você pode chamar de uma elite política, certo? Quer dizer, um grupo de pessoas que se destaca dos demais por alguma razão que os distingue. Eles são diferentes. Por qualquer razão. Minha avó votou no Collor porque ele era bonitão. Certo? Eu não sei qual é a motivação das pessoas escolherem, mas ele é diferente do outro. Ele era mais bonito e mais bonito que o Lula, certo? Ok? Então, e isso pessoal, de você lembrar, quer dizer, olha só que curioso, isso é importante lembrar. Pelo fato de eu argumentar que é mais democrático, que as pessoas escolham, é mais democrático, que a vontade das pessoas seja respeitada e elas possam escolher seus representantes, automaticamente eu crio uma distinção na população, em que um grupo é elegível e outro não, porque determinado grupo detém características que as outras pessoas não têm. E eu nem preciso pensar em nenhum tipo de, assim, não preciso pensar em nada imoral, ilegal, nada disso. As pessoas vão se escolher em qualquer regime, no mais honesto possível, por que você vai escolher alguém para ser porta-voz de uma turma, representante de sala? Por que você escolhe? Você escolhe aquela pessoa porque ela é diferente em alguma coisa. E é por ela ser diferente que ela recebe o apoio das pessoas. Isso é curioso, porque se eu quero que o regime seja democrático, democrático seja acepção, estaria relacionado à vontade das pessoas, à vontade da população, a vontade da população implica numa divisão dela. E essa divisão, em geral, é a origem de boa parte dos nossos problemas, porque a gente fica discutindo, bom, essas pessoas são diferentes, elas são diferentes de nós, mas, poxa, e aí ela não faz o que eu queria que ela fizesse. Ela é diferente. Não justifica, mas aí cria os problemas da representação. Ou seja, eu estou sendo representado, é alguém que está lá em meu nome, ela pode fazer coisas legitimadas porque eu a escolhi, ou eu participei do processo de escolha e ela está lá e ela vai escolher em meu nome. Ela vai tomar decisões em meu nome. E isso, evidentemente, gera um problema, porque ela não tem um cheque em branco para fazer o que ela quer, evidentemente, mas qual é a distinção? Até onde eu paro? Até onde ela pode ir? O que ela pode fazer? O que ela não pode mais fazer? O que depois tem que virar plebiscito? O que implica em substituir aquela pessoa? E por aí vai. Essas são questões relacionadas ao funcionamento do regime democrático que vem da ideia de que a democracia depende da eleição de pessoas e essa eleição é um processo de escolha. Agora, está claro isso aqui? Então, é um componente normativo. A gente pensa, democracia atribui valor a ela, ela é importante para a gente porque é a vontade das pessoas, mas isso gera divisões e aí uma sequência de problemas por causa disso. E a outra coisa é, muito bem, definimos uma determinada regra, vamos escolher as pessoas a partir dessa regra? Isso necessariamente altera o comportamento de políticos e dos eleitores. O século, principalmente a segunda metade do século XX, foi devotada a muita discussão sobre quais são os incentivos decorrentes de um determinado sistema eleitoral. Ou seja, determinadas regras implicam determinados comportamentos. Quais são, quais relações a gente observa, por que essas relações e não outras e como isso funciona. Então, eu vou começar com um exemplo bem simples e eu vou discutir muito mais, evidentemente, o aspecto positivo do que o normativo, mas isso vai aparecer de vez em quando. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar do paradoxo de Condorcet? Já? Não? Ninguém? Nunca ouviu? Tá bom. Então, o Condorcet é um matemático do século XVIII, francês, e ele vai dizer o seguinte, que se a gente resolver votar... Nada me garante que uma escolha via uma eleição reflita no seu resultado as preferências dos eleitores. Olha que bom. Então, a gente gosta da democracia, tem que ter eleição e o resultado pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, vamos ver aqui. Suponha que a gente tenha três indivíduos, o indivíduo A, o B e o C, e aqui seja a ordem de preferência deles. Para os meus amigos economistas, ele é capaz de ordenar, eles são racionais. Certo? Então, eles são racionais, eles ordenam suas preferências, eles podem escolher. Aí eles avaliam a relação custo-benefício de cada uma das escolhas e pegam a principal escolha deles. Então, o indivíduo A prefere o amarelo ao preto e o preto ao branco. O indivíduo B é o amarelo ao branco, o branco ao preto, o C é o branco ao amarelo, o amarelo ao preto. Se eu fizesse uma eleição majoritária, ou seja, aí a eleição majoritária é um tipo de eleição, em que a maioria vence, quem ganha? Qual das alternativas ganha? Em que as três estão apresentadas para eles? Em que o candidato, o indivíduo A vota no amarelo? É o que ele mais gosta, ele vota no amarelo. O indivíduo B vota no amarelo, o amarelo recebeu dois votos. O indivíduo C vota no branco, preto recebeu nenhum voto, apuração da nossa eleição, o amarelo vence com dois votos. O amarelo ganhou. Certo? Muito bem, e se eu mudar a ordem de preferência desses caras aqui, se eu trocar a posição do indivíduo B, se ao invés dele preferir amarelo, amarelo fosse a última opção dele e preto fosse a primeira opção? Licença. Toda. E se a gente invertesse, o que aconteceria? Então olhem aqui para esse quadro. Vamos fazer uma eleição majoritária aqui, de novo? O A vai votar em quem? No amarelo. O B vai votar em quem? No preto. E o C vai votar em quem? Em passe. Certo? Empatou a eleição. Empatou. Isso aqui parece você com seus amigos tentando decidir onde vocês vão viajar, onde vocês vão sair na balada. Então imagina assim, você e mais dois amigos, onde nós vamos? Mas cada um quer ir num lugar. E não resolve. Vocês vão aprender a como resolver e ganhar. Vocês vão poder usar. Isso aqui, pessoal, esse tipo de situação, para os alunos economistas aí, esse tipo de situação é o que vai aparecer no Teorema da Impossibilidade de Arrow. Vocês vão estudar isso, lembra? Vocês já estudaram isso? Alguém já viu isso? Que basicamente vai dizer o seguinte, mesmo que as preferências dos indivíduos estejam ordenadas e respeitem todas as propriedades que a microeconomia usa, da racionalidade dos agentes, uma decisão coletiva não precisa respeitar isso. Nada me garante, por isso que é o Teorema da Impossibilidade, nada me garante que é o final da escolha de um ator coletivo. Então qualquer ator coletivo, ou seja, qualquer grupo de pessoas que tem que tomar uma decisão, ainda que cada uma das pessoas saiba exatamente qual é o mais preferido, segunda, ela consiga ela estabelecer as ordens, nada garante que o resultado respeite a ordem de preferência dessas pessoas. Pode dar o pior para vários deles. Por isso que a gente fica vendo o Congresso nessa zona. Está certo? Mas vamos lá. Vamos supor que a gente fizesse uma... O Condorcet propõe, faz um seguinte ensaio. Ele fala assim, vamos imaginar que ao invés da gente pôr as três opções para serem votadas ao mesmo tempo, a gente faça uma coisa dois a dois. A gente faz algo que pareça torneio de tênis. Então joga, vai ser alternativa A com alternativa B, quem ganhar dessa disputa, disputa com alternativa C. Então nesse meu exemplo aqui, primeiro vota preto e branco. Então o A, o B e o C tem que escolher preto ou branco. Quem vencer, disputa com amarelo. Se for uma disputa preto e branco, em quem que o A vota? No preto ou no branco? No preto, porque é o segundo preferido dele. Amarelo está fora, vota preto. O B vai votar no preto, porque ele prefere preto. E o C vai votar no branco. Então o preto recebe dois votos, o branco recebe um só, o preto venceu. O preto vai disputar com amarelo agora. Quem que vai ganhar? O A vota amarelo, o B vota preto e o branco vota amarelo. Resultado amarelo. Qual que é o problema? Se eu mudar a ordem do início aqui, o resultado é outro. Se eu começar a eleição com preto e amarelo, vai dar branco. Se eu começar com amarelo e branco, vai dar preto. Então olha só, eu começo a eleição com branco e preto, dá amarelo. Começo a eleição com preto e amarelo, dá branco. Com amarelo e branco, dá preto. Eu não mudei a regra, eu não fiz nada. Eu só disse assim, vamos votar? Vamos. Vamos escolher como? Para a par. Ok, ok. Beleza. Começou de um jeito, o resultado é outro. Então, moçada, numa eleição majoritária, se as pessoas têm as preferências delas todas bonitinhas assim, a maneira, aqui está claro, a ideia disso aqui é mostrar que a maneira como a eleição é criada, a maneira como se diz, vamos votar desse ou daquele jeito, leva a resultados diferentes. E aqui, dá uma olhada, não tem maioria. Não existe maioria aqui, caso nenhum, não tem. Não forma maioria de jeito nenhum aqui. Então, você, uma eleição, a vontade da maioria, nem sempre existe. Mas a gente precisa escolher mesmo assim. A democracia pede que tenhamos eleições, porque seria ainda pior não ter eleições, mas não tem maioria. Está claro até aqui? Vocês estão acompanhando isso? Bom, então, se a ordem da votação importa, a regra eleitoral é fundamental. E aí, preste atenção, quem que vai determinar qual é a ordem aqui? O amarelo e o branco. Quem que escolhe? Vai começar amarelo e branco e depois o... Depois, quem vencer disputa com o preto, para dar preto. Concorda que se tiver alguém, se um dos três aqui, tiver condições de determinar qual é esse começo, ele está influenciando o final. Se um desses três indivíduos, ou uma outra pessoa qualquer, for capaz, se ela conhece tudo isso aqui e ela... Se ela conhecer tudo isso, ela sabe qual o resultado vai dar? Ela consegue montar esse desenho aqui e falar, ah, eu quero que dê preto. Imagina o indivíduo C, fala assim, o indivíduo B, eu quero... Ele quer, ele prefere preto, certo? Então, ele diz, então vamos votar primeiro amarelo e branco, quem vencer disputa preto. Contra o preto. Porque ele sabe que preto vai ganhar. Ele consegue antecipar isso. A gente chama essa capacidade de escolha, de interferir na eleição, por exemplo, ou em alguns processos que levam ao resultado desejado por esse ator, de poder de agenda. E por que eu estou falando de poder de agenda? Porque ele tem a ver com eleições, ele tem a ver com escolhas e para a gente na ciência política é algo que explica por que algumas posições políticas são tão desejadas assim. Por que alguém quer tanto ser, ocupar tal cargo? Porque lá ele tem poder de agenda. Exemplo, presidente do Congresso. Por que alguém quer, como Eduardo Cunha quis e como outras pessoas quiserem, por que eles almejam se tornar presidente do Congresso? Porque como presidente do Congresso, ele determina a ordem de votação dos assuntos na Câmara ou no Congresso. O Eduardo Cunha é presidente da Câmara. Por que ele quer ser presidente da Câmara? Porque ele diz, primeiro vai votar tal coisa, depois vai votar tal coisa, depois vai votar tal coisa. E a ordem, como a gente está vendo aqui, importa. A ordem faz o resultado ser tal que, desde que várias coisas estejam conhecidas. Porque você precisa conhecer essa tabela de preferência de todo mundo, você nem sempre sabe. Lá são 513 pessoas votando. Então, as pessoas dizem uma coisa e depois fazem outra. Tem vários problemas, assim. Você não tem informação perfeita, você não sabe isso aqui exatamente. Vale do ponto de vista teórico. Por que alguém quer ocupar aquilo? Porque ele tem poder de agenda. Ele sabe que ele determina a ordem de votação das coisas e ele sabe que essa ordem importa para o resultado. A chance de aprovar uma determinada proposição aumenta ou diminui a depender da sequência em que ela é votada. Certo? A gente chama isso de poder de agenda. E tem a ver com eleição, tem a ver com democracia e tem a ver com essa bagunça que a gente está vendo. Tudo que Eduardo Cunha tem feito com a gente hoje em dia. Certo? Então, porque o cargo dele dá a ele esse tipo de possibilidade. E exemplifica um jargão da ciência política, que é um daqueles jargões que ao mesmo tempo significa muita coisa, não quer dizer nada, que é o de instituições importam. Então, se a instituições importam. Bom, quais instituições? Importa como? Tem várias questões, mas aqui fica claro que instituições pensadas, inclusive, na regra ou só pensando na instituição formal, se eu mudo a regra, eu mudo o resultado. Então, qual é a regra? Por que os políticos estavam discutindo, não sei se vocês acompanharam esse debate sobre reforma política, mas aí as pessoas dizendo assim, os políticos, o PT queria um determinado sistema, o PMDB queria outro, o PSDB queria outro. Por que cada um quer um? Porque eles sabem que se muda a regra, o resultado muda e ele sabe que naquela regra ele tem vantagem sobre os outros, ou ele acredita que tem. Então, ele quer aquela regra. E nós, cientistas políticos, conseguimos publicamente mostrar que cada um de nós tem suas preferências também. Não sei se vocês viram isso, cada um que você lia dava a sua reforma. Então, nem façam essa pergunta para mim, porque vai ser só mais uma que vocês vão conhecer. Não muda, não muda. Cada um de nós acha uma coisa. Então, a gente mostrou que não tem consenso, a gente não sabe, não tem o que é melhor. Tem alguns problemas que a gente pode tentar evitar e algumas regras contornam isso, mas eu não consigo dizer qual é o preferido. Mas então, a gente precisa entender quais são as nossas instituições e que efeitos elas provocam. Então, o primeiro trabalho clássico, já hoje, a respeito disso, foi escrito por Maurício Duverger e ele estava preocupado em estudar os sistemas partidários. Ele estava tentando entender qual a relação que os partidos estabeleciam entre si, como os partidos se relacionavam. E aí, ele faz, ele, nessa proposição dele, nesse trabalho dele, duas consequências das regras eleitorais são enunciadas. Então, ele diz o seguinte, imagine uma disputa eleitoral do tipo majoritária. Então, o que é majoritária? Quem fizer a maioria ganha. Então, aqui no Brasil, onde isso acontece? Nas eleições para os cargos executivos, então, governador, prefeito e presidente. Na eleição para o Senado. Quem receber mais voto ganha. Aí, ele diz assim, se você só tem uma cadeira em disputa, só tem uma posição a ser ocupada, você, no máximo, vai ter dois competidores disputando essa cadeira. Não há espaço para mais gente. É um efeito, está chamado como efeito mecânico, porque o candidato, imagina, aí é pensar do lado dos partidos. Então, pensa o seguinte, um partido ou um candidato. Ele olha, ele fala, então, vamos pensar na eleição para, no que estava acontecendo na eleição de 2014. O Eduardo Campos, por exemplo, para a gente que fica acompanhando eleições, fala assim, ele não queria ganhar aquela eleição. Quer dizer, claro que se ele ganhasse, ele ia ficar feliz, mas ele não estava mirando ganhar aquela eleição, ele estava mirando ganhar a de 2018. Era o que fazia sentido. Ele estava tentando achar um jeito de aparecer para se capitalizar para outra eleição. Por quê? Porque tinha dois candidatos que iam disputar a eleição e ele sabia. Que era Dilma e o Aécio. Eles iam disputar a eleição. A eleição estava entre eles. O terceiro colocado, na melhor das hipóteses, era alguém para aparecer numa próxima, tentar ocupar um espaço caso dê algum problema, como está acontecendo agora. Então, você fica imaginando, agora, já há seis eleições que a gente está vendo, PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Agora, na próxima, está surgindo uma chance de alguém ocupar o espaço do PT. Será que alguém consegue? Porque a desestabilidade, o sistema está tão instável que é capaz de dar qualquer coisa. A gente ter, assim, Bolsonaro e Luciana Genro no segundo turno. Mas, assim, ele sabia disso. Então, ele estava arcando com o custo de participar de uma eleição, pensando que ele ia ter chance na outra, principalmente se desse qualquer tipo de problema, como estava acontecendo agora. Como muita gente está nas pesquisas de intenção de voto, a Marina Silva está aparecendo como a candidata, a que ocupou o lugar dele lá na disputa. Porque só, de fato, dois vão disputar. Depois disso foi generalizado, a gente fala, hoje em dia, numa regra assim, M mais um. Então, M é o número de cargos que estão sendo disputados. E você sempre vai ter mais um. Que é aquela dúvida que algum candidato tem de, pô, será que eu consigo, será que não? Então, o Aécio vai brigar com a Dilma. Próxima eleição, sei lá, vamos chutar lá, que vai ser, um candidato do PT vai ser o Jax Wagner contra o Aécio. Eles vão disputar, né? A gente estava pensando em partido aqui. Mas, se vocês pensarem nas eleições para prefeito, é a mesma coisa. Você vai ter dois candidatos de verdade disputando. Não só porque vão para o segundo turno, mas, em geral, é o que você observa. Sempre? Não. Tem sistemas em que divergem disso? Tem. Tem. Tem várias situações em que divergem. E a nossa discussão, muito da ciência política, é discutir por que diverge. Por que essa regra não é tão forte assim? Por que não é uma lei com efeitos tão claros assim sempre para qualquer disputa? Mas, como proposição geral, vale. E a segunda é o efeito psicológico. que recai sobre os eleitores, para ficar mais simples. Então, você queria votar no Eduardo Campos ou na Marina, só que você fala, pô, ele está em terceiro, assim, não vai ganhar. Você nem precisa acompanhar a pesquisa. Você nem precisa exatamente acompanhar. Sabe, porque aí as pessoas já... Nesse meu exemplo aí, você já vai fazer o vínculo direto com a pesquisa eleitoral. Esquece a pesquisa. Você olha e fala, pô, todo mundo está indo votar, ou na Dilma ou na Aécio. Eu queria votar na Marina, mas meu voto vai ser desperdiçado. Ela não vai ganhar. Então, eu vou escolher um dos outros dois. Sei lá, eu odeio a Dilma votar na Aécio, odeio a Aécio, vou votar na Dilma, então. Você vai fazer o raciocínio do voto útil. Você vai falar assim, ó, se eu votar nesse aqui, que era o que eu queria, que era a minha preferência sincera, ele não vai ganhar. Então, eu vou para um dos dois que... Eu vou votar no menos pior para fazer com que o outro não ganhe. Porque eu não quero que aquele outro ganhe. Então, eu vou votar nesse aqui, que são os dois que estão disputando. E aí, reforça o efeito mecânico, porque os partidos, se eles sabem que os eleitores vão se comportar assim, se antecipa, você vai ser terceiro, você não concorre. Você fala, vou ser terceiro, o meu eleitor vai fazer voto útil, vai votar no outro, eu vou receber menos voto do que eu receberia. Então, eu não vou para a disputa. Eu vou, deixa, eu estou fora. Mas ele separa um efeito sobre os partidos e a oferta de candidatos e sobre os eleitores, sobre aqueles que vão escolher. Então, você, o raciocínio aqui, a gente pensa, é o voto útil. É que vocês não... Aqui todo mundo é muito novo para lembrar, mas na eleição de 98 para o governo do estado de São Paulo, o voto útil foi super forte. Super forte, porque a Marta deixou de ir para o segundo turno, muito provavelmente, porque ao final da campanha, ela já estava assumindo que ela estava em terceiro e ela ficou muito perto do segundo. Quer dizer, provavelmente, se ela fizesse força, ela teria ficado em segundo. Aí foi Maluf e Covas, deu Covas. Dá bem, né? O Especiais TV USP, cobrindo o ciclo de palestras sobre ciências políticas, vai a um breve intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Especiais TV USP, cobrindo o ciclo de palestras sobre ciências políticas, O Especiais TV USP, cobrindo o ciclo de palestras sobre ciências políticas, está de volta. Fique conosco. Decorrência da Lei de Duvergê. Opa. Se a eleição é majoritária, ou seja, se só tem um cargo para ser disputado, de novo, prefeito, senador e tal, o sistema será bipartidário. Isso foi o que ele falou, depois a gente já não acha que seja exatamente assim, mas o que interessa é, naquela disputa vão ter dois partidos só de fato concorrendo. Se o sistema tiver mais cadeiras em disputa, o que aqui no Brasil acontece em sistemas proporcionais, nas eleições proporcionais. Onde estão as eleições proporcionais? Para os outros cargos legislativos. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal, as eleições são proporcionais. Então, são eleitos os candidatos de acordo com a proporção de votos distribuídos. Então, quem receber 50% dos votos faz metade das cadeiras. Então, faz metade dos vereadores, metade dos deputados. O partido, a coligação, que receber 30%, faz 30%. A regra é quase isso, mas no Brasil é bem proporcional mesmo, então você pode pensar desse jeito. Quem receber 50% dos votos faz 50% das cadeiras. É sempre bem perto. Aí o sistema é multipartidário, então. Quer dizer, numa eleição desse tipo, você vai ter um monte de partido. Então, olha só, no Brasil convivem as duas coisas. Em um lugar, em algumas disputas, é um sistema para ter dois partidos. Em outras disputas, é um sistema para ter muitos partidos. Aqui em São Paulo, a gente elege 70 deputados. Certo? Então, se essa regra aqui vale, eu teria que ter 71 candidatos ou partidos em disputa. Aí reclamam que tem 20 partidos no Congresso. Porra, tem 20 porque você tem um sistema que faz assim. Mas tem outros problemas de agregação e tal. Mas notem que o que ele está propondo é exatamente a relação que eu estava discutindo com vocês antes. Muda a regra, muda o resultado. Então, por que que em um lugar você vê dois partidos e em outros lugares você vê um monte de partido? Primeira coisa que você tem que olhar é, bom, como é que se elege nesse país aí? Como é que as pessoas são eleitas? Como é que são as eleições? Se as eleições são de um tipo, vai levar a um resultado. Se as eleições são de outro tipo, vai levar a outro resultado. Agora, tem uma outra sensação que vocês têm, que ela é muito forte, eu acho, assim, num senso comum e vale a pena falar, que é a seguinte. Bom, tá bom, então vão ter dois candidatos. Vamos pensar na eleição majoritária para ficar mais sós. Tem dois candidatos só. A Dilma e o Aécio. Como é que eu escolho? Tem várias vezes que eles falam, eu acho que é a mesma coisa. Eles estão falando lá e eles concordam. Nenhum dos dois vai acabar com o Bolsa Família. Nenhum dos dois... Sei lá, a Dilma falou que ia fazer o Pronatec, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eles estão falando... É uma ou outra coisa que é diferente. Aí lembra, é o princípio da distinção. Então, você pode votar na Dilma porque ela combateu a ditadura. Você pode votar na Aécio porque ele parece ser melhor gestor. Sei lá, você distingue por qualquer critério também. Não precisa ser tão objetivo assim. Mas a questão... Mas aí, tá bom, então se for tudo tão subjetivo assim, o que vale é a campanha de marketing. Porque é subjetivo, eu não tenho que oferecer nada para vocês. Eu simplesmente vou lá, me mostro satisfazendo essa vontade aí que vocês têm e eu ganho a eleição. Eu não preciso propor nada. Mas será que é sempre assim? A eleição vai ser resolvida sempre assim? E aí, ao contrário. Se não é por marketing... E por que é tudo tão parecido? Por que a gente tem sempre, muitas vezes, a sensação de que as eleições são iguais? Ou os candidatos estão falando as mesmas coisas. Eles estão propondo as mesmas coisas. Um modelo que ajuda, que é um muito clássico, chamado... Que é enunciado pelo Teorema do Eleitor Mediano. Ele foi escrito... Tem um livro que usa isso, chama Teoria Econômica do Voto. Escrito em 57, 56. E aí, ele era um economista que simplesmente usou o que ele sabia de economia para tentar explicar uma eleição. Então, ele diz o seguinte, imagine que a gente tenha eleitores, que eu seja capaz de ordenar meus eleitores por algum critério qualquer. Qualquer critério. Mas é óbvio, um critério que interessa para a eleição, não por altura, nem por idade. Você ordena por, sei lá, renda. Você ordena por ideologia. Então, você pode pôr assim, o mais à esquerda, diferente para vocês, o mais à direita até o mais à esquerda. Ou o mais pobre até o mais rico. Põe todo mundo em fila assim. Certo? Muito bem. Suponha que, então, eu tenha um cargo só sendo disputado, eu vou ter dois partidos. Suponha que esse partido possa apresentar uma proposta qualquer para o eleitor. Ele possa escolher o que ele quiser. Ele vai apresentar, o que eu vou fazer é isso, 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 isso. O outro diz a mesma coisa, vai fazer outras coisas. Eles podem escolher o que eles quiserem. E suponha que os eleitores saibam o que eles querem. Você diz assim, eu sei o que eu espero do meu prefeito. Eu queria que o prefeito fizesse tais coisas. Então, você sabe, você quer que ele limpe a rua, você quer que ele mantenha a iluminação pública funcionando, que ele, sei lá. E você vai lá e ordena. Então, deixa eu ajudar aqui. Aqui estão meus eleitores. Eles estão, é o mais pobre até o mais rico, da esquerda para a direita, como quiserem. E aí eu tenho uma determinada, vou, suponha que sejam todos iguais. Então, tem a mesma quantidade de pobre e rico, a mesma quantidade de esquerda e direita, centro, tudo igual. Cada eleitor vai votar no partido que mais se aproximar da preferência dele. Tá bom? Então, é assim que nós vamos escolher a eleição. O partido vai chegar e dizer assim, ó, tá aqui o meu plano de governo, se eu eleito, vou fazer isso. O outro faz a mesma coisa. Aí você olha e fala, ah, esse aqui tá mais perto do que o daquele, do que eu acho que é, que tem que ser, eu vou votar nesse cara. O que que os partidos, se a eleição é assim, o que que o partido tem que fazer? A proposta dele tem que estar onde? Ele tem que escolher qual proposta? Vamos pensar qual é a proposta que ele tem que escolher? Então, suponha que o partido A escolha aqui, ó. E o partido B escolha aqui. Deixa eu exagerar, né? O partido B escolha aqui. Quem vence essa eleição? Quem que ganha a eleição aqui? Bom, todo mundo que tiver a esquerda do partido A vai votar em quem? Vai votar no partido A. Então, tudo isso aqui é voto partido A. E todo mundo que tiver a direita do partido B vai votar em quem? No partido B. Por quê? Porque ele tá mais perto, né? Então, esse cara aqui, que é um de extrema direita, ou ele é um ricão, se for rico, seja lá o que você inventou aqui, ele vai falar, putz, no partido A não dá pra votar. Tá muito longe do que eu penso. Eu vou votar no partido B. O cara aqui é a mesma coisa. Vai falar, putz, não dá pra votar no partido B. Vou votar no partido A. Em algum lugar aqui no meio, que é exatamente na distância média aqui, as pessoas vão ficar indiferentes entre escolher o A e o B. E esses caras aqui vão votar no A. Deixa eu fazer o contrário aqui. E esses caras aqui vão votar no B. Tá certo? Quem parece que ganha essa eleição ali? Parece que é o B que ganha, né? Deve receber mais votos. Se o B vai ganhar a eleição, o partido A não consegue antecipar isso? E fala, putz, se eu apresentar essa proposta, pensa, aí de novo pra vocês de micro, pensa lá nos modelos de oligopólio. Quando você pensa no joguinho lá. Causou frissão. Curnô, aquelas coisas todas. Vocês lembram lá? Está coberga. Então pensa lá. Eu apresento, eu escolho uma coisa, o outro vai reagir. Quer dizer, se eu escolher o... Se eu disser que a minha plataforma é PA e o partido B escolher PB, ele vai ganhar a eleição. Aí o que o partido A fala então? Putz, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou perder. O que ele tem que fazer ali? Ele tem que colocar uma proposta pra que lado? Pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Não é isso? Ele tem que mudar a proposta dele, sair da proposta pra cá e vir numa proposta mais pra esse lado. Porque à medida que ele vem mais pro meio, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar essa linha divisória mais pra lá e ele vai ganhar mais eleitor. Certo? Está claro até aí? Se o partido A vai fazer isso, o que o B vai fazer? O B vai ficar olhando? Não. O que o B faz então? O partido B se desloca pra que lado? Pra cá. O que vai acontecer então? Quando ele faz isso, o A reage de novo. E se o A reage, o B reage. E aí isso vai num looping infinito até a hora que eles param quando? No meio. Os dois vão vir pra cá e eles vão parar aqui. Eles vão apresentar a mesma proposta exatamente no ponto... Aí não é no meio. Nesse caso aqui é meio, porque eu fiz uniforme. Mas é exatamente no ponto mediano. Eles vão dividir 50% dos eleitores pra um lado, 50% dos eleitores pro outro. Eles vão colocar 50% dos eleitores deles à esquerda, 50% dos eleitores deles à direita. Seja lá os mais ricos, os mais pobres, o direito e a esquerda. Mas por que eles vão fazer isso? Porque eles querem achar o eleitor mediano. Porque ele está dizendo assim, se eu acho o mediano, se eu apresento a proposta de governo que bate com a vontade do eleitor mediano e o eleitor escolhe o mais perto do que ele quer, eu vou ganhar a eleição. Só que se todos os partidos pensam isso, as plataformas são iguais, eles vão falar a mesma coisa. Por que eles vão falar coisas diferentes? Eles não vão falar coisas diferentes. Eles vão falar exatamente a mesma coisa. Tá certo? Deu pra entender? Então por que tem hora que você olha os candidatos e fala, gente, é tudo igual. E aí você pode fazer assim, não precisava ser reto, podia ser qualquer desenho que você fizesse, a lógica é a mesma. Eles vão apresentar, se o modelo está certo, eles vão apresentar plataformas muito próximas daquela preferência do indivíduo que divide a população em 50%, pra cada lado. E aí as plataformas deles são iguais. Você vai ouvi-los falar das mesmas coisas. Tá dando pra entender isso ou não? Vocês conseguem escolher agora em quem que vocês vão votar? Não. Mas dá pra pelo menos entender, né? Por que que é tudo sempre igual? Ou por que que tudo parece sempre tão igual? De novo, assim como o modelo anterior, os partidos sempre, em todos os lugares, apresentam exatamente a mesma coisa? Não. Até porque nem sempre a gente vota só pela nossa posição de renda, nem sempre a gente vota só pela nossa ideologia, se é direita ou esquerda. Às vezes a gente vota porque o candidato é bonitão. Às vezes a gente vota porque ela combateu a ditadura. Às vezes a gente vota porque... Eu odeio o PT, às vezes... Sei lá, você vota por essas razões. E aí... Sei lá, o Lula não tem diploma universitário, eu não vou votar nele, sabe? Então, enfim, tem outras coisas que aparecem na eleição também e que, portanto, fazem com que, por vezes, o resultado não seja exatamente assim. Mas o que esse modelo está mostrando pra gente é que há uma força pra fazer os partidos parecerem com eles mesmos nas propostas que eles fazem. Eles vão apresentar coisas muito parecidas. Dizem... Eu estava toda conversando com o professor, dizendo que a Margaret Thatcher, quando vence as eleições no Reino Unido, antes, houve um... Quase um survey, né? Mas uma pesquisa pra saber qual era a opinião do eleitor mediano. Ainda que eles não tivessem nunca enunciado desse jeito, eles não usaram essas expressões, mas era isso que eles estavam fazendo. Tentar entender como é que eles ganham a eleição. Bom, eu ganho a eleição se eu não atingi a maior... A vontade da maior parcela do eleitorado. Como é que eu faço isso? O que eu tenho que dizer, então? O que eu tenho que dizer em público? Propondo o quê? E eles ganham a eleição. Então, olha só. Tenho que ir um pouquinho mais rápido pra dar tempo. Bom, então as propostas vão ser todas iguais, né? Vai aparecer lá um monte de gente falando a mesma coisa. Aí você vai ficar super frustrado. Eu queria saber, vocês esse ano prestem atenção, conversam com as pessoas. Depois, se alguém quiser me escrever, eu vou ficar super feliz em receber e-mails de vocês... Investigando aí como é que vocês vão escolher os vereadores da eleição desse ano? Como o diabo vocês escolhem? O problema é que eu tenho certeza, porque pelo fato de eu simplesmente perguntar isso pra você, você vai passar a pensar no assunto. Coisa que você nunca fez na vida, mas agora você vai passar a pensar. Antes você votava. Ah, perguntava pro meu pai. Podia votar pra minha mãe, pro meu amigo. Votava no vizinho. Era uma... Agora você vai pensar o que eu falei. Olha o voto consciente, né? Se for isso, tá tudo bem. Mas seja como for, eu realmente queria saber. Como é que as pessoas escolhem vereadores? Mas o que a gente sabe aqui é que... Então, eles vão propor a mesma coisa e por vezes eu vou ficar super insatisfeito, porque eu não sou eleitor mediano, eu tô em outro lugar, tô achando eles todos iguais. E tô falando, poxa, tudo bem, deve ter gente que tá feliz com o que eles estão falando aí, mas eu não tô. Então, qual a relação que eu estabeleço com esse político? Ele foi eleito, ele tá lá, ele é o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, o senador, não importa. Qualquer cargo eletivo, ele tá ocupando uma posição e que tipo de relação eu posso estabelecer com ele? A gente chama a relação que a gente estabelece de um exercício de representação, porque ele é nosso representante. E de uma maneira muito simples, a gente pode ter quatro tipos de representação, indo de algo que, para alguns autores, essas primeiras são as mais nobres e as últimas são as mais pequenas, vamos dizer assim. Então, uma é a representação em torno de políticas. Então, você pensa numa política pública, super importante, o Bolsa Família, que seja, vou votar contra ou a favor do Bolsa Família, de privatização, sei lá, de um sistema universal de saúde. São grandes políticas públicas. Você tava falando, aquela pessoa defende o meio ambiente. é pensar que o meio ambiente vira tema. Então, essas seriam grandes representações, causas nacionais, quando é o caso. Se você pensar, aqui para ficar mais sócio nesse exemplo, pense em deputado federal. Então, vou votar no deputado federal que vai lutar por, sei lá, um sistema de saúde melhor. Sei lá, você pode votar no Tiririca por conta de questões culturais. São políticas públicas, certo? E ele mentiu, né, na última eleição. Ele disse que pior não ficava. Ele mentiu. Você pode votar alguém em torno de temas. E aí temas, assim, políticas mais focalizadas, que atendam grupos menores da população. Então, são causas, assim, sei lá, o Jean Wyllys e a causa homoafetiva, por exemplo. Aí você pode pensar, às vezes aqui também em temas, você pode pensar em meio ambiente também, algum tema mais específico, que alguma parcela da população talvez se preocupe mais. É que o meio ambiente pode ser para todo mundo, porque o argumento é sempre que é para todo mundo. E aí você pode votar em alguém ou estabelecer uma relação de representação porque essa pessoa presta serviço para você. Então, por exemplo, ele vira um intermediador entre você e o Estado. Então, sei lá, você tem um problema qualquer com previdência social. Sei lá, alguém recebe um benefício da previdência e está tendo dificuldade com isso. Aí o deputado vai lá e te ajuda. Tem um buraco na tua rua, você vai procurar o vereador para ele lá da Xangê da Prefeitura e tapar o buraco. E a outra coisa é envio de benefícios para a tua região. Então, porque o deputado construiu a escola aqui no bairro, foi ele que fez a ponte, não sei aonde. Foi ele que fez... A gente... Uma boa parte da literatura, dos trabalhos, da ciência política se incomoda demais com esse tipo de serviço aqui. Diz que isso é um problema. Se todo deputado está preocupado com a região lá para ficar mandando as pontes, as escolas, para aquela região só, as questões políticas mais nacionais não estão sendo debatidas, não estão sendo discutidas. Eles estão muito preocupados com isso e se é isso que está acontecendo, a gente tem um vácuo aqui e isso é problemático. Então, nossa pergunta que surge aqui é, bom, as regras forçam todos eles a se comportarem de um ou de outro jeito. Em alguns casos, a serem iguais, nas eleições proporcionais eu vou ter várias opções, só que dessas opções eu vou ter algum tipo de comportamento do político depois de eleito. O que diabo ele vai fazer lá? Ele está lá, eleito, pensando em deputado, elege os caras, o que eles estão fazendo? Putz, está aqui. Que tipo de coisa ele está fazendo? Para muita gente seria melhor que eles discutissem essas coisas do que essas coisas aqui. Que eles saíssem de, que eles não saíssem de discussões mais amplas, mais nacionais e passassem a se preocupar com, sei lá, o interior do Estado X no Brasil. Então, será que a gente tem, que regras que a gente tem no Brasil? Será que elas incentivam esse tipo de coisa? Aqui no Brasil a gente entende que sim. Que as nossas regras incentivam, infelizmente, essa parte de baixo mais do que a parte de cima. Ainda que seja muito claro que isso não explica ou não justifica o comportamento dos deputados no Congresso. Não é porque essas regras existem e esses incentivos existem, eles sejam os únicos. Existem outros incentivos que atuam no sentido contrário. Então, tem sim, como eu dei algum, dei um exemplo para falar ao Jean Wyllys, é um caso, de políticos que estão atuando nessas questões ao invés dessas. Só que o que a gente diz, como a gente está falando de regra eleitoral, é que as nossas regras incentivam a esse comportamento e não a esse. Ou seja, então, ao se discutir reforma, por vezes seria interessante pensar como a gente faria com que os incentivos para se comportar assim, primeiro, se isso é de fato ruim. Mas se é ruim, se chegarmos à conclusão de que é ruim, como é que a gente faz eles se comportarem mais para cá? Então, aqui no Brasil, pensando no Congresso, na Câmara de Deputados, a gente tem um sistema proporcional de lista aberta, que vale para todas as eleições legislativas, também. Então, o vereador é assim e a deputada estadual também. Todo mundo aqui sabe o que é lista aberta? Não, né? Lista aberta significa o seguinte, imagine que eu, Humberto e o Diego vamos ser candidatos aqui. E a gente está no partido azul. Dá, né? Partido azul. Se você usa camisa azul, não pode ser azul. Nada a ver com o PSDB. Partido azul, da cor... E aí a gente se apresenta como candidatos para vocês. A lista aberta implica o seguinte, suponha que a gente receba voto para eleger só um de nós. Só um de nós vai se eleger. Quem que vai se eleger? Qual de nós três? Se a lista fosse fechada, isso estava determinado antes da eleição acontecer. Então o partido teria dito, se eu só... A ordem é essa. Então implica dizer que se eu conseguir votos para eleger só o primeiro, é essa pessoa que vai, é o Diego. O Diego é o primeiro da nossa lista. Então, se conseguimos votos só para um, é ele que vai. Se conseguimos votos para dois, vai ele e Humberto. Eu só vou como terceira opção, o que significa que só se a gente conseguir votos para eleger os três, eu entro, senão eu estou fora. Isso é lista fechada. Na aberta, não tem essa ordem, ela não é estabelecida antes. Ela é estabelecida pelos votos que a gente receber. Então, se eu receber mais votos que eles dois, eu viro o primeiro. Se eu receber menos votos, eu fico em terceiro. E aí, eu só entro se todos nós, se tiver três lugares para nós. o que a gente pensa é que se o sistema é de lista aberta, eu vou concorrer com eles, apesar de a gente ser do mesmo partido, porque eu quero ficar na frente deles. Eu tenho que ter mais voto que eles, porque se eu não tiver mais voto que eles, eu corro o risco de não me eleger. Na lista fechada, isso não acontece, ou não aconteceria, porque aí, nós três vamos competir para buscar voto para nós três, dado que a ordem já está estabelecida antes. Eu já sei que o Diego é o primeiro. eu vou trabalhar para conseguir voto, porque se conseguir chega em mim, aí eu me elejo. Agora, no outro caso, na lista aberta, eu vou buscar voto só para mim e ver se eu fico na frente dele. No Brasil, um outro problema são os distritos eleitorais. Quando a gente fala distrito, é a que região a eleição se refere. Então, para deputados, a gente pensa no Estado, tanto o federal quanto o estadual. para vereador, você pensa na cidade. Em todos esses casos, em qualquer um deles, a gente tem uma elevada magnitude nos distritos. O que significa isso? Tem muita gente, muito cargo para ser preenchido dentro daquele distrito. Então, pegando o exemplo só de São Paulo, a gente elege 70 deputados federais, 94 deputados estaduais. Então, vocês imaginem, na cidade de São Paulo, a gente elege 55 vereadores. Vocês imaginem ir para uma eleição em que 70 pessoas podem ganhar e você tem, por conta disso, vai ter muita gente querendo se candidatar, certo? Aí a gente tem 1.100 candidatos para deputado federal, 1.800 para deputado estadual. Como é que você escolhe um? Tudo isso junto faz com que as características das pessoas se sobressaiam. Então, você vai votar no Russomano, vai votar no Pastor Feliciano, você vai votar no Tiririca, você vai votar no Aldo Rebelo, você vai votar na Luiz Erundina, você vai votar no Delfim Neto. Por que você vai votar nessas pessoas? Por conta das características das pessoas, você nem sabe em que partido elas estão, por vezes você nem sabe, por vezes você nem se importa na verdade. Você está votando nessas pessoas por conta das características delas e se é isso que está acontecendo, elas vão se preocupar muito em fazer isso, muito mais em fazer prestação de serviço para as regiões de onde os votos delas vieram, mandar benefícios para lá do que provavelmente se preocupar com isso, no geral. Está certo? Como incentivo da regra, a regra está incentivando isso. Então, olha só, para terminar, a gente tem regras no Executivo que forçam a existência de só dois partidos, mas para o Legislativo formam vários. Então, por isso que é uma das razões pelas quais a gente tem muitos partidos no Brasil. A gente tem muitos partidos no Brasil por conta das regras que convivem. Não é só por isso, a gente nem tem a explicação completa, mas certamente porque essas regras incentivam a gente ter muitos partidos no geral. Mesmo assim, o sistema hoje partidário é estruturado. Agora, depois da eleição de 2014, a coisa ficou mais confusa, mas continua havendo, a gente acredita, um processo de consolidação do sistema partidário. você tinha dois grupos, um em torno do PT, outro em torno do PSDB, que de alguma maneira estruturava as disputas no Brasil inteiro. E a gente sabe que se a gente mudar essas regras eleitorais, ou seja, se a gente disser que a votação não vai ter mais segundo turno, não vai mais poder ter reeleição, não vai mais se eleger 70 deputados federais no Estado de São Paulo, nós vamos escolher só 30, nós vamos dividir em áreas menores para escolher cinco ou seis em cada uma delas e não 70 de uma vez, tem lá seis áreas em cada uma nós vamos escolher cinco, estou chutando. Se eu mudar, eu afeto tanto a representação como o próprio sistema, o funcionamento do sistema partidário, eu tendo a ter mais ou menos partidos e eu tendo a ter outras formas de representação. Está certo? Era isso que eu tinha a dizer. Esse é o meu e-mail, se vocês quiserem me inscrever, fique à vontade, vai ser um prazer conversar com vocês. Certo? Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Especiais TV USP. Eu agradeço pela sua companhia e lembro que você também é parte desse projeto. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos e-mails ou também através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Snapchat. Obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau! Tchau!